Deixa eu perguntar, Eli, me fala uma coisa, você que vende casa, que é a top das galáxias, foi em Massachusetts e agora tá aqui dominando Orlando, me conta. Quando você vende a casa, como que você oferece o seguro? Você fala assim, ó, tem que ter seguro, olha eu já fazendo pergunta difícil. Ó, gente, eu faço pergunta aqui, daqui não é nada combinado, todo mundo chegou aqui, ficaram se pegando ali fora. Eu falei, espera, Eli, quando você vende a casa, você sabe o tipo de seguro que precisa? Você passa pra alguém? Como que funciona? Como que você trabalha com o seguro? Porque a partir de agora você vai começar a passar pra Ana. Lógico, agora é tudo com a Ana, né? É isso aí. É sim, sim, a gente tem algumas seguradoras e a gente tem sim algumas seguradoras que trabalham junto conosco e quando a gente vende a gente passa diretamente pra seguradora, né? E deixa eles tomarem conta. E deixa eles tomarem conta. A gente só indica, que no caso agora vai ser com você. E é que a Ana é maravilhosa, viu gente? Maravilhosa. Se você não está feliz com o teu agente, tem gente que... A pergunta é, pra você que está aqui, Flórida, se você não sabe o nome do teu agente ou o nome da corretora de seguros, você vai ligar pra Ana, que está na descrição de todos os programas do Canal Perguntas, que lá você vai saber o nome deles, as pessoas vão cuidar de você, faz uma cotação, aí depois você decide. Eu só vou fazer um parênteses. Por favor. Muita gente vai falar assim, ah, o meu está com o banco. O meu seguro está com o banco. Não, não está com o banco. Quando você financiou, alguém escolheu esse seguro por você. Por você, que é errado, né? É, né? Pra facilitar, a pessoa não fala inglês, não conhece. Então, agora que a poeira já baixou, é hora de você falar, liga pro banco e fala eu quero uma cópia da minha pólice. E olha, porque às vezes você não tem cobertura nenhuma. E você consegue trocar por uma pólice melhor e pagando, às vezes, até menos. Entendi. Que horas, Elidio? Deixa eu pegar, porque a Elidio está quietinha. Está quietinha. Eu não gosto de confusão. A Elidio é maravilhosa, você só faz amizade com a Elidio. Ela não vai brigar com você. Eu sou do bem, Paulo. Por isso que casou com o Rômulo. O Rômulo, em compensação, está procurando briga hoje. Eu sou contundente. Uma brincadeira, uma brincadeira. Elidio, que horas da compra da casa que você tem que apresentar o seguro ou já fazer cotação? Porque você está me vendendo uma casa no Milênia. Aí o Luciano falou, putz, no Milênia, você vai pagar com seguro de carro altíssimo. E eu tenho eu, esposa, filho, namorada e amigo que está morando comigo. Sim. Aí eu tenho quatro carros que eu vou ter que pagar. E tem a casa que é... Só que você não me falou que Milênia não é muito bom. Deva em porta é melhor. Deva em porta é melhor quando a gente mora, lá na roça. Quando que é que o banco, ou se a pessoa compra a vista, você fala, gente, precisa fazer seguro na casa agora. Que parte da transação? Não. Quando que eu vi que o cliente realmente foi qualificado pela casa, aí a gente orienta. Que é como eu te falei, que a gente tem algumas seguradoras. Você fala, fala com esse povo que você vai precisar. Fala com eles que você vai... Principalmente quando a pessoa paga cash, que não tem o financiamento no banco. Aí a gente orienta, dá uma ligada para eles e vê como que vai ficar o seguro, o valor e tudo. Tomando a palavra dela, nós orientamos o cliente sempre a buscar um profissional expert na área. Que um profissional como a Ana, ela pode orientar a pessoa, pode educar a pessoa qual o melhor caminho, as melhores coberturas e naturalmente buscando a melhor cotação para a pessoa. Então, eu não acho legal quem não é treinado, né, tem um, vamos dizer assim, um especializado na área, ele falar de um assunto e lá na frente pode ter problema. Então, ninguém é melhor do que a Ana fazer isso. Cada macaco no seu galho, né? Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. É o que eu sempre falo com os corretores. Você já tem o liability de vocês. Sim. Já tem muita coisa naquele contrato que pode vir e te morder por trás. Sim. Para que assumir mais uma responsabilidade que não é a sua área? Então, vocês fazem muito bem, porque tem muito corretor que quer porque a gente manda a cotação para eles e eles vão passar para o cliente. Queria ser o batedor e o goleiro ao mesmo tempo. É igual o meu Flamengo e Corinthians ontem, né? Ah, não sei. Ô, Paulo, é como o cliente me liga, aí ele fala assim, Lisânia, eu quero comprar uma casa. Como que eu faço para comprar uma casa? Ó, eu estava pensando em comprar uma casa até 500 mil dólares. Quanto que vai ficar minha prestação? Quanto vai ser meu juro? Quanto que eu vou ter que dar de entrada? O que você vai fazer com essa casa? Qual o objetivo, né? Mas aí é o seguinte, eu falo, olha, vamos começar aqui um negócio certinho, né? Eu vou te passar primeiramente para o banco. Para você pré-qualificar. Para você pré-qualificar, para a gente ver qual que é o valor da casa que você vai poder comprar e o banco vai me enviar uma carta de pré-qualificação. Aí quando essa carta chegar para mim, o meu e-mail, aí sim, ó, o João, a carta dele é de 500 mil. Aí a Elisandra entra em ação. Aí sim, eu vou procurar a casa para ele naquele valor. Mas antes disso, eu não posso passar para ele. Mesmo que eu tenha noção de quanto vai ficar uma casa de 500 mil, ele com IT number e dando 20% alvo. Mas eu não vou falar, porque não é minha área. A gente evita perder o tempo das pessoas, que é muito importante. Sim, eu passo. Não é só isso, tem a liability também. Também, é. O que acontece muitas vezes lá na loja, por exemplo, o cliente que acabou de chegar do Brasil, ele não tem a noção do que ele tem que fazer e está querendo comprar o carro. Então assim, o pessoal acaba ajudando, fazendo a indicação de alguns lugares, né? Pega cotações diferentes, vê o que vai ser mais conveniente e passa para o cliente. Aí o que acontece? Depois, o cliente tem o sinistro, ele não vai na agência. Não. Ele vai lá falar com a gente. Porque você me vendeu. Eu acho que eu já tenho tanta responsabilidade vendendo. Tanta coisa que pode dar errado, né? E que a gente já é responsável por isso. Isso não é uma responsabilidade a mais. Então a gente sempre frisa bastante. Interessante. Isso não é... Nós não vendemos seguros, não somos licenciados para poder fazer isso. Então assim, a gente pode indicar, porém a gente não vende seguros. Na hora do sinistro, você vai ligar para o carro. Não, eles vão bater lá. É isso mesmo, ninguém quer pagar nada. Todo mundo quer pagar pouco, mas a hora que dá o problema, aí vai atrás de quem? Vai do logista, vai do corretor. Sim, com certeza. Vai de quem indicou. De quem indicou não, de quem falou. É esse mesmo. E por isso que para a gente é uma responsabilidade muito maior. Porque se o cliente vai reclamar, vai ser você. Sim, claro. Entendeu? Então quando a pessoa indica alguém, é o que eu treino lá no meu escritório. A nossa responsabilidade é dupla. Nós temos a nossa responsabilidade como profissionais e temos porque nós estamos representando quem nos indicou. Com certeza.